Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar O meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré É a minha história aqui Viva é presente É a minha história aqui Viva é presente Aprendi a ler A escrever o que eu sinto por você A fazer uma equação E se ela não resolve os problemas do meu coração Descubri como acender o brilho da fé É a minha história aqui Viva é presente É a minha história aqui Fiz amigos Abri os livros de tantos mundos Fui um milhão de brincadeiras Ouvir as vozes de tantos mestres Tirei do meu mundo redondo Até virar um quadrado mágico Que me viu crescer É a minha história aqui Viva é presente É a minha história aqui Pra soltar a estrada que eu vou seguir Eu só preciso aprender um passo por dia Podem ser números, palavras, estrelas, filosofias Conhecimento para evoluir o mundo Para soltar a estrada que eu vou seguir Eu só preciso assobiar uma canção por dia Melodias que teja amor e fé no coração Uma roda de amigos, sonhos e poesia Asfaltar a estrada que eu vou seguir Os ratos e reis em corrupção Novas guerras, tanta ambição Eu só preciso iluminar o brilho dessa história Dessa história Dessa história É a minha história aqui Viva é presente É a minha história aqui Viva é presente Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria 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 Ave Maria